E os resultados do projeto Biomas, que acabamos de ver, também serão importantes para outra iniciativa. O Sistema Sene, a Senar e a Embrapa vão contribuir na adesão aos programas estaduais de regularização ambiental. O projeto Pravaler vai utilizar as informações coletadas nesses 10 anos, aliada à realidade do produtor rural. Assim, o Brasil vai ampliar ainda mais a produção sustentável de produtos do agro. As boas práticas de recuperação observadas no projeto Biomas, da CNA e Embrapa, já podem ser colocadas em prática no meio rural, com o início do Pravaler. O projeto conta com a participação do Serviço Florestal Brasileiro e da Agência de Cooperação Alemã, GIZ, e tem o objetivo de mostrar como o produtor pode se adequar à legislação ambiental, com eficiência e possível retorno financeiro. O lançamento contou com a participação de produtores rurais, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de instituições de pesquisa e de governos estaduais. E ajudar tudo o que for necessário para que a gente faça com que o produtor rural não só seja, cada dia mais, um produtor rural com produção de sustentabilidade, mas, do que isso, com cumprimento das leis. Então, nós temos aí um Código Florestal extremamente rígido. Precisa que a CNA, e juntamente com o Senar, colabore juntamente com os produtores, e que eles façam a regularização, caso cada um tenha a sua necessidade. Vai também mostrar que é possível esse projeto ser economicamente viável e com resultado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que o programa vai ajudar o Brasil a cumprir a legislação ambiental e as exigências dos mercados, interno e externo. Precisamos de iniciativas que busquem desenvolver soluções econômicas ao processo de regularização ambiental. Doutor João, o Pravaler, portanto, vem em ótima hora, no momento crucial para a implementação do Código Florestal brasileiro. Tenho certeza que os produtores rurais do Brasil e os nossos consumidores também, tanto brasileiros quanto globais, contam com esse grande projeto. O nome Pravaler é uma referência à sigla PRA, Programa de Regularização Ambiental. O instrumento pode ser aderido pelos produtores rurais que queiram resolver os passivos ambientais e regularizar a situação de acordo com a lei. Hoje nós somos detentores de grande parte do ativo ambiental do território brasileiro, através das nossas florestas, através da reserva legal, da área de preservação permanente. O Pravaler vem para complementar essa oferta que o produtor rural tem no cumprimento do Código Florestal, implantando técnicas para recuperação e cumprimento da legalidade. Outro destaque do projeto Pravaler é a construção conjunta com os governos estaduais dos programas de regularização ambiental que precisam atender às realidades regionais. Cada estado tem que fazer as suas adaptações regionais para que isso funcione. Então você não pode aplicar uma mesma lei no Pampa, na floresta amazônica. Então o Pravaler ele traz esse conhecimento, ele junta todos os atores da recuperação ambiental, numa discussão só, dizendo como vai fazer. O evento contou ainda com a participação da Embaixada da Alemanha. O país reforçou a importância de iniciativas de desenvolvimento sustentável. Sem a participação ativa dos produtores rurais, será impossível alcançar essa meta. Acreditamos que o Brasil pode perfeitamente ser a maior potência do agro, do mundo, mas ao mesmo tempo respeitar a legislação ambiental, o Código Florestal. O projeto piloto do Pravaler teve início no município de Boca do Acre, polo importante da agropecuária do Amazonas. O acordo de cooperação técnica foi assinado durante o evento virtual. Será uma oportunidade única para que os produtores rurais possam ter acesso à regularidade ambiental, à recuperação de eventuais passivos ambientais de forma simplificada, desburocratizada, em algumas opções até gerando renda para o produtor rural, utilizando recomendações tecnológicas adaptadas e adequadas à nossa realidade, ao nosso bioma. O Pravaler pode ser ainda uma ajuda na renda das famílias do campo, com a venda de produtos sugeridos no projeto Biomas e em programas de pagamento por serviços ambientais. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, dos 86 mil cadastrados no órgão, 97 são micro e pequenos agricultores e pecuaristas. O governo avalia que a atuação em conjunto torna o processo mais simples e claro para os produtores. É importante fazer isso com inclusão produtiva também, uma recuperação ambiental com inclusão produtiva, com introdução nessa recuperação de espécies nativas, de valor comercial, a catalogação dessas experiências para você poder compartilhar com outros produtores.